Não, o pessoal tá pedindo aqui, doutores da lei... Ah, tem uma curiosidade aqui... Doutores da lei, pra tocar de violão é muito complicado, tem que ter guitarra. É porque ela é distorção e tal. É, muito cheio de bicordes, né? É um punk, assim, é um punk... É, meio punk. Meio punk, não, punk não. Mas aqui, ó. Mas eu percebi uma coisa aqui, que eu tô aqui com tudo na minha frente, aqui olhando pra Instagram, Facebook, YouTube e tal. O pessoal tá falando assim, toca, Raul. Raul, eles tão de sacanagem com você? Ou você tem uma coisa com o Raul Seixas? Porque tem aquele jargão, né? Toca, Raul, tem essa sacanagem. Não, acho que é jargão, mas a gente nunca cantou nenhuma do Raul, apesar de que eu gostava de algum... É, qual que é a tua relação com o Raul Seixas? Você achava dele? Você acha dele? Achava legal, era um maluco beleza, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, guitarra, né? Tinha algumas, assim, que faziam parte... Todo roqueiro de São Paulo ouvia, né? Mas eu não era um fã inveterado, assim, dele, do Raul Seixas. Eu gostava de algumas músicas, essas que tocam na rádio, as mais conhecidas, né? Não era algo que fazia, assim, mais a cabeça. O Braulio é um grande apreciador e eu também. Embora o Raul tenha crescido para mim, depois de morto, foi que... Enquanto ele estava por aí, eu estava jejuando demais, orando demais, pregando demais, de dia e de noite. Tem períodos dos anos 70 e 80, mais ou menos 20 anos, que foram cortes na minha vida, do ponto de vista da relação com o experimento universal, de qualquer tipo. Por exemplo, você falou na Copa de 78. 78. Eu não tive tempo para ver a Copa de 78. Eu tinha visto muito a de 70. Em 74, eu não tive tempo, porque eu estava de joelhos, em oração, em jejuns, no meio da floresta, 78 também, e pregando, pregando, pregando. Aí eu via de 82, foi aquela seleção maravilhosa. Foi um desastre nas quartas e final. Eu vi o meu filho Davi se liquefazer de tanto chorar. Então eu falei, não, esse negócio não merece tanto investimento de paixão assim. Eu vou ficar... Não, eu sou um cara assim que o Braulio sabe. Eu tomo algumas decisões e acabou. Então, naquele dia, a seleção brasileira de futebol perdeu qualquer poder sobre a minha vida. E eu assisto assim como assisto qualquer outra coisa, não me causa nada. Quando ganha, eu vejo a alegria dos outros, eu aplaudo a alegria dos outros. Mas eu, na minha, se perder, também não sinto nada. Pois bem, mas eu voltei ao mundo nos anos 90. No início dos anos 90, eu voltei ao mundo. Aliás, morando na Califórnia, em 88, 89, 90, eu fui voltando ao mundo. Eu botava as músicas na rádio, eu fazia viagens longas da faculdade aqui em Claremont para o Fuller Theological Seminary. Eu ia, era uma hora e meia indo, uma hora e meia voltando, ouvindo música de novo. Várias, vários tipos. Enfim, aí eu fui recuperando o meu prazer mundano. Eu voltei para o Brasil. E aí foi quando eu comecei a me permitir gostar de coisas maravilhosas. Eu não desgostava por nada. Era só porque eu não tinha tempo para vivê-las. E agora eu fui me permitindo experimentá-las. E o Raul foi um desses que eu achei uma coisa escatológica. O Braulio, do tempo que aqui no Papo de Graça a gente podia botar qualquer música. Hoje o YouTube derruba tudo, não sei o quê, fica uma censura danada. Mas teve um tempo que era Vem VTV e eu só passava tudo na Vem VTV e passava tudo. Pode tocar o que quiser. E o Raul, cara, estava toda hora. Houve dias eu pegar a letra do Raul e comentar todinha. Então, eu fui aprender a gostar do Raul devocionalmente. Devocional, é? De esse lado. Devocionalmente. Devocionalmente. Raul é gênio. Raul é gênio. E o Braulio adora, 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 adora. Ah, é? Na época que eu era doidão, né? O pessoal doidão gostou demais do Raulzito. Olha, você queria ver um doidão, assim, delirar é botar o Raulzito para tocar, vixi. Os caras, porra. E eu gostava de andar com esse povo. O povo era bom. É aqueles amigos de Jesus que vocês falaram no começo? Aqueles amigos de Jesus. E o pessoal que é amigo de Jesus que andava com ele, adora o Raulzito, vixi. Adora o Raulzito. Raulzito é a cara. Me diz uma coisa, e Renato Russo? Renato Russo é o que eu gostava. Eu tinha o primeiro, o segundo álbum do Legião Urbana. O primeiro foi, aliás, a minha esposa namorava comigo e me deu. O primeiro que tinha Será, né? Geração Coca-Cola. Isso, o disco Branco. O Branco. Depois veio o dois, que tinha a Fábrica, Andréa Dória. Tempo perdido. E aí, o terceiro, eu já não tive, eu acompanhava pela rádio, né? O terceiro é o que o país é esse. Mas o Renato Russo era um... É outro gênio, cara. Era outro gênio, né? É. O terceiro é o que o país é esse? O que o país é esse? Falasse a língua dos homens. Isso. Falasse a língua dos anjos. Ele misturou Camões com o Paulo. Ele mistura Paulo com o Camões. Cara, poxa vida.